Música Estamos hoje com esse Corsa Flex na oficina. Esse veículo vem apresentando alto consumo de combustível. Ao analisar o sistema de scanner, passar o scanner nesse veículo, notou-se que após você fazer a integração dele, passando ele, configuração para gasolina, que o veículo está rodando com gasolina, poucos minutos, o mesmo, como vocês podem ver, a sonda trabalha com correção de curto e longo prazo alterado. É sintoma que tem algum problema, questão de combustível ou parte de ignição. Não tem queima total do combustível. Torna-se efetivamente, volta-se o programa atualizando o veículo para gasolina, que é o veículo que está rodando com gasolina. Foi feito o teste de combustível, mesmo sendo um posto conhecido, foi notado que o combustível está perfeitamente dentro dos padrões. Com o scanner, volta a programação dele para voltar na gasolina, como vocês podem ver na imagem. Faça o procedimento. para que o veículo volte à configuração de gasolina. Coloca o veículo em funcionamento. Vocês podem ver que a sonda trabalha corretamente. E o valor de correção do curto e longo prazo já está alterado. De 24, 26. Em cima, do lado direito, você vê que estaria com 20 e já passa instantaneamente para 100. Seria algo. Aí começa a trabalhar 86, 89, 90. Quer dizer, o veículo não sabe o combustível que está trabalhando. Conclusão. Foi trocada as velas desse veículo. Já estavam tanto desgastadas. Foi avaliado o sistema de cabo de ignição. Por quê? Durante o teste de rodagem, percebe-se de pequenos trancos. Típico de fuga de corrente ou cabo de vela. Trocou-se as velas. Fez o teste do cabo de ignição para ver se tinha alguma fuga no cabo de ignição. Que é típico desse carro, da problema de cabo. Não foi notada nenhuma regularidade nos cabos. Colocou o veículo no funcionamento, você pode ver que ele já parte de 78 e a correção em curto prazo está em 4, 5. Por que essa correção? Quando você muda o mapa geral, ele volta no padrão de álcool. Vamos voltar ao teste agora. Esse veículo vai ter que fazer um procedimento de uma melhor avaliação. Vendo se não tem problema de vazamento do pico injetor dele. Que está aumentando a quantidade de combustível no escapamento. Que por isso que faça que ele volte constantemente para álcool. Vocês vão acompanhar em próximos vídeos o que vai ser feito desse veículo. Para vocês verem que nem sempre na oficina é fácil o mecânico corrigir um problema. Imaginem se o mecânico não tivesse um equipamento para trabalhar. Ia ter que ficar no laxômetro. As dificuldades sempre aparecem, como vocês podem ver. Com a ajuda do Scania, torna-se mais fácil. Mas ainda cai na prática. Com a ajuda do Scania, canal e ative o sinva. Com a ajuda ougosão. Sejam bem ksak presas de Skania-Marco. E aí Sejam bem ksak presas do curso.